Oh, bendito Salvador, sem Tua graça, ela não puxará, ficará e sem vigor. Vivifica, vivifica nossas almas, oh Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, oh Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, oh Senhor. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvando a Deus por mais este dia de bênçãos, este dia de vitória, muitas planilhas, mas o Senhor temos mandado, temos dado o movimento, temos nos sustentado com a sua mão forte e por isso estamos aqui reunidos para mais uma vez, prestarmos o conto de adoração do amor a Deus e recebemos também a porção da só palavra. Fiquei assim com esse louvor, que é o de 1530, né? Na nossa área, fui agregado, esse louvor que já me saiu muitas vezes em corais pedindo para Deus, pedindo para o Senhor que vivifique as nossas almas, né? Nós precisamos pedir diretoriamente para o Senhor vivificar as nossas almas. Porque os terrenos que a gente enfrenta no dia a dia é para mortificar as nossas almas. Mas o Senhor vem, a vida do Senhor, vem, glória, Senhor, da vida do Senhor Jesus. Quero pedir para o Senhor rodir, está orando conosco para a abertura de salvares. Amém, Deus. Paz o Senhor, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus. Paz, semelhante. E se deve com o Senhor, nós aderamos o nosso pensamento. É. Pela fé, aderamos a Tua graça. Senhor, não está perdido e respeitado. Nós rogamos ao Senhor, para que o Senhor venha, amém, que é o Teu Espírito. É. Para falar do Deus, o que eu queria que as massinhas estadas. Nos levantando, nos estimulando. Nos encorajando com a Tua presença, Senhor. Senhor, ó meu Deus. Para nós mantermos o Senhor. Apenos e sensíveis a Tua palavra. Deus, até a minha ordem de Jesus. Se houver uma enfermidade cura no nosso reino. Se houver alguma perturbação, tira pelo poder do teu nome. Senhor, se há algum espírito maligno, rolando-se em casa. Saia do meio de nós. Deus, nós rogamos a Tua presença. Todo impedimento, todo embaraço. Desfaça-se a Tua presença. Nos ajuda. Deus, Deus, nos ajuda. Deus, Deus, nos ajuda e seja servido e se está no nosso meio. Espírito Santo, para que nós te oramos e desejamos agradecer-nos hoje e sempre. Amém, Deus. Glória a Deus. Podemos assentar, mas vamos estar apresentando o nosso nome a Deus, com os índios da nossa árvore. Eu quero convidá-los a nos louvarmos a Deus. Nós teremos a ajuda do nosso CD da Árvore Patiônico, com vozes do Índio de Número 33. Glória a Sra. 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 Mesmo nas roupas caírem mais que escuras Eu estou sofrendo, nada temerei E se chegar, a pena ter seguido Que o colique já se atardeçava Como a mão segura a perna minha E sobre a morte eu tentei triunfar Vamos voltar, Jesus que está contento Seguir a pena, a pena com o Senhor E meu Jesus, ó, leva-me contigo Para onde eu goze, teu eterno amor Glória, louvado seja o nome de Jesus Que é Ele que segura a nossa mão, né? Ele que segura a nossa mão Isso me faz lembrar de uma ilustração de um pregador De muitos anos atrás E ele fez menção desse amor E ele fez a seguinte ilustração Que um pai, caminhando com o filho ainda criança, talvez Por volta dos sete, oito anos, né? Esse filho ainda não viu, né? Aí o menininho já se achou adulto, né? E disse, papai, me solta Deixa eu andar sozinho Ele falou, não filho É melhor eu segurar com a nossa mão Ele disse, não me solta, deixa eu andar sozinho Ele me deu três passos que eu perco Então eu sou encarulhado Aí a gente falou, não entendi, não tá? Isso não é minha mão É como a gente na vida cristã Às vezes a gente quer se soltar da mão do pai E fazer as coisas do nosso direito Aí a gente dá o caro no chão E tem que pedir pra ele Segura a minha mão Segura a minha mão Muito interessante a ilustração baseada A minha sua louva, né? Vamos louvar a Deus com mais um hino E nesse hino os diágonos Agora recolhem as nossas contribuições Em forma de dígios, nos dígios e nos férios Glória seja a Deus No nome de Jesus Vamos louvar ao Senhor agora No meio de número 100 O bom consulado do reino O índio divino do Senhor Glória seja a Deus O índio divino do Senhor Nos anos de aflição Que esperes Corre o dor Que esperamos Anunciar Que o Pai É que é a paz O bom Consolador 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 O bom Consolador Que Deus Canteve Ao mundo Canteve Corre o dor Que Deus Canteve O bom Consolador 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 O bom O dia do amor A luz A luz Que brilhou Que Vente Citar As louras Que Canteve o Nosso Pai A luz A luz Canteve o O bom Consolador 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 O bom Consolador Que Deus Que Deus Canteve o Amor O bom O que Deus Canteve o Amor Que Deus Canteve o Amor Que Deus O bom Consolador Consolador É o Consolador Que Traz A Salvação As Vidas Canteve o Amor O Grande Consolador Dizem Que Ele Vem Jai Com Todo Coração O Bom Consolador 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 E Dizem O Torre A Vem Amor Já Canteve o Amor Dizem Doma Amar Dizem Dizem Doma Consolador Consolador Amém. 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 Amados irmãos, eu quero convidar para nós lemos a palavra do Senhor, um salmo, número 142. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Amém. Amém. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Levantei a minha queixa perante a sua voz. Responde a minha consciência. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecesse a minha vereda. No caminho em que eu andava ocultamente, no caminho em que eu andava ocultamente. e ocultaram os braços. Olhei para a minha direita de ti, mas não havia ninguém que conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém gritou para a minha alma. A ti, ó Senhor, clamei e eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra do vivente. Atende-me ao meu povo, porque sou um para ti. Livra-me dos meus perseguidores, porque sou mais forte do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que o teu nome, o justo me rodearão, pois me fizesse bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Deus sabe a Deus. Nada de nós estamos na busca, mas exclamamos ao Senhor que ele soluciona os nossos problemas. Glória a Deus. Ele nos conforta, nos poderos sona, para nós podermos andar. Só o Senhor pode fazer isso com o amor. Por isso que ainda me disse. Entrega o caminho do Senhor. Confia nele. E, no mais, tudo ele fará. Queremos fazer com as nossas mãos. Não é com nossos próprios desejos, nosso próprio contato. Mas, entregando a mão do Senhor, ele sabe o que é bom para nós. É verdade. Senhor, meu Deus e no cartão mais obedecido de estado, que pedimos eu amarelo, por que é a minha mãe prosperar, para morrer. Amém. 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 Vamos adorar o nosso Deus. Neste momento sim? Nada pode acabar. Glória a Deus. Passou. Amém. 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 Música de해수� Gary, Amém. Lóial a Deus. Amém. A Bruna, sua esposa Glória a sua luz E a Lorena Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se o senhor quiser passar, ia para cá O senhor está em função pastoral Porque eu não entendo Fica com ele também Baixa melhor para mim É É Salve 173 Quantos encontraram aqui? Amém Alguém me achou ainda? Todos acharam? Glória a Deus Eu vou fazer a leitura Sentencial De Alguns versículos Eu vou dizer Do No versículo 1 ao 6 E a igreja vai repetir Da mesma forma Em sequência, ok? Vai dizer assim Bendize Bendize Ó minha alma Ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu Santo Amado Bendize Ó minha alma Ao Senhor E não que esqueças De nenhum de seus benefícios É Ele É Ele que perdoa todas as tuas Seguridades E salva todas as tuas Enfermidades Quem retinha a tua vida da perdição E te coroa de periferidade E de misericórdia Quem enche a tua lua de bens De sorte De sorte que a tua sociedade Se renova Como a árvore O Senhor Faz justiça E juízo A todos os outros Meus Repito Bendice A minha alma Ao Senhor E em tudo o que há em mim Bendiga o seu Santo Amado Bendice A minha alma Ao Senhor Que não te esqueças De nenhum de seus benefícios É Ele que perdoou Todas as tuas Enfermidades E salva todas as tuas Enfermidades Que Ele que tira a tua vida da tua perdição Que te botou a tua vida de caráter E de misericórdia Que Ele que achou a tua lua de bens De sorte que a tua sociedade Se renova Como a árvore O Senhor Para a justiça E juízo A todos os outros meios Amém Glória a Deus Bendice 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 a Deus Eu vim Pelo caminho A gente Se o monte Que ensina Que prega E talvez Talvez Até alguns de vocês Vão entender O que eu vou dizer A gente Mas a gente pensa Um assunto Para falar da igreja Né E quando chamar a igreja O Espírito Santo Dizem Não estou Não estou Não estou E no caminho Eu vim Com um pensamento E Deus Mudou E eu me fiz Lembrar Desse salão De 193 E ai quando eu chego aqui Eu peço pro pastor Eu preciso fazer A igreja internacional E ele vai em Deus São 142 Que É uma Oração Né No meio De um grande perigo Que Davi Realiza Essa oração É uma espécie de Davi Em que Ele Ele Está angustiado Ele está angustiado E ele está clamando Dizendo Senhor ouve a minha oração Ouve a minha voz Né Eu derramei o meu queijo Temos a tua face Né Determinavelmente Ele vai dizer Eu olho pro lado E não vejo ninguém Me ajudar Né E quantas vezes Nós estamos assim Né Quantas vezes Nós não estamos assim E conhecido Ele vai dizer Né Ninguém me ajuda Ninguém cuida de mim Mas ele vai reconhecer Senhor Só tu és o refúgio Glória a Jesus Realmente Desse modo refúgio Aí o Senhor me levou São os ssobos 3 Onde Davi Aí ele já vai expressar Né De uma forma Diferente E mais Precisiva Quando ele vai dizer bendiga-se a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo e eu fiquei pensando porque eu sou um ser humano como vocês então certamente o que acontece comigo acontece com vocês tem momentos que a gente está como diria alguém num gás total está dando tudo certo está dando tudo bem a igreja está animada está com beleza aí a gente até bendiga o Senhor ou glória mas aí chega os tempos de provação chega os momentos de dificuldades chega os momentos como disse Davi lá no 192 você olha para o lado e não vê quem vai te ajudar aliás como ele vai dizer mais à frente também lá no 142 sempre vai aparecer alguém para botar o gacinho no teu caminho mas até nessa hora a gente tem que aprender a bendizer o Senhor porque ele vai dizer bendiga a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos benefícios do tempo de compensa do tempo de coisas boas do tempo em que tudo parece que vai dando certo está dando certo está dando certo em casa está dando certo no trabalho está dando certo na escola está dando certo na igreja está dando certo em tudo que a gente tem a gente tem que estar caminhando bem a família vai caminhando bem o casamento vai bem os filhos vão bem os netos vão bem mas tem a hora que não vai estar andando bem mas também é a hora de bem de Deus é a hora de bem de Deus não é a hora de recuar não é a hora de ficar com a cabeça mais triste acaburada não é levantar a cabeça e ser desmentido Senhor nessa prova porque eu sei que o fim da bela vai ser uma grande vitória essa dificuldade que nós estamos convivendo com ela tem um objetivo como eu disse aqui outros dias atrás em outro estudo numa outra palestra de ensino que em todo há um propósito de Deus há um propósito de Deus muitas vezes nós não compreendemos porque alguém pode tão próximo de repente ficar tão distante é propósito é propósito de Deus é propósito de Deus para a gente e é propósito para aquele também então de repente rever rever a sua posição rever a sua posição rever a sua posição na mente porque nem tudo ou melhor na vida espiritual não é nem tudo é tudo tudo não é nós é ele não somos nós não somos nada mais e nada menos do que vasos e vasos e barro vasos e barro mas sendo vasos e barro a gente vê da oportunidade para as pessoas aqui e a gente vê como Deus usa vasos que alguém acha de desmerecer o vaso mas desmerecer o vaso está desmerecendo quem usa o vaso esse é o grande problema nosso é que nós não atentamos para isso que quando nós desmerecemos o vaso está sendo usado nós estamos merecendo aquele que estamos estando o vaso para falar com a gente e nós nos esquecemos como o salmista diz aqui que a gente tem que estar sempre e tem que dizendo ao Senhor por quê? porque é ele que perdoa as nossas dificuldades não vai ser quem está nos jogando não é ele se alguém estiver nos jogando problema deles porque quem nos justifica é aquele que está em nós é ele que nos justifica muitas vezes nós nos adivinhamos de como Deus faz as coisas de repente Deus levanta um menino para falar com autoridade e dá uma palavra de correção que alguns ele não podia fazer isso foi básico simplesmente foi básico porque de repente eu de repente ou alguém que está com a palavra de novo às vezes se intimida às vezes se intimida não se esquecemos que está escrito que Deus convide aquele que ele é aquele que ele se vem uma palavra de correção para a igreja é porque Deus está na mão da igreja ele quer que nós nos posicionemos de uma forma que lhe agrade nesses outros tempos aqui desse público só tem saído mensagens e tomar posição são mensagens para que a igreja tome uma posição e a nossa posição nessa noite o Espírito Santo me fala e faça o que eu transmite gente é para nós continuarmos bendizendo ao senhor na prova na doutora na dificuldade mas bendizendo a ele bendizendo a ele bendizendo a ele bendizendo a ele porque somos pecamos erramos fazemos coisas atrapalhadas mas no último instante é ele que vai perdoar as nossas dificuldades é ele que vai perdoar as nossas humanidades porque também é ele que sabe todas as nossas humanidades não leva para o lado de que alguns querem apregoar que enfermidade é castigo por ser crente direita no dia mas eu acredito que Deus nos permite enfermidade para alguém tomar posição trabalhar trabalhar no caráter cristão porque nós precisamos de caráter de cristão a nossa palavra tem que ser sim ou não só pode fazer isso se ou não 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 tem meio que não existe meio que no evangelho ou se é crente ou não é e a escolha sempre vai ser do homem Deus é tá livre não Deus é o livre e arbítrio a escolha é nossa a escolha é nossa é nós que vamos sempre escolher se nós queremos salvação ou perdição salvação eterna ou perdição sempre seremos nós Deus não criou um monte de robôzinho para pôr na terra para seguir um controle remoto todos a direita todos a esquerda não Deus nos doutou de capacidade de decidir de tomar decisão quantos de nós que já não e nos encontramos em uma encruzilhada na hora de tomar uma decisão vou por aqui ou vou por aqui faço isso ou não faço respondo da mesma maneira ou não então a decisão sempre vai ser nossa mas como diz são isso aqui bendiza minha alma ao senhor e tudo que há em mim tudo que há em mim a minha vontade também tem que ser de bendizer ao senhor a minha vontade sempre tem que ser de abençoar e nunca de amaldiçoar a minha vontade sempre tem que ser de estender a mão e ajudar a levantar para o primeiro dia alguém também se deu a mão para mim para me ajudar a levantar falas todos nós e a gente tem enfrentado algumas dificuldades ao longo do ministério e às vezes até com companheiros juntos que alguém caiu no erro pronto já quer não você tem que disciplinar você tem que expulsar tem que se livrar não é para nós trazer a reconciliação é para buscar a reconciliação com Deus porque cada um vai dar conta dos seus atos diz a bíblia que naquele dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e o tribunal de Cristo vai ser não é mais para julgar a nossa salvação e a perdição não não é isso né se for um crente que é vai até o fim com todas as nossas falhas com todos os nossos percalços nós bem dizendo ao Senhor nós vamos então virar só que no primeiro dia nós abrimos os livros e cada um será ajudado pelas suas obras por aquilo que fez de bom com o timão e tudo isso não sei alguns aqui talvez nem tenham conhecido não é mas eu lembro ainda que eu era garoto lá pelos interior da vida e minha mãe mandava ainda a venda aqui na venda não era só brincando né quem que conheceu o ventinho venda que marcava na cadeia o feijão se compara o brugui o arroz compara o brugui a farinha o açúcar tudo sobra era até o fiado não era o fiado não era o fiado mesmo que eu dizia que era fiado fiado era a dica era quase toda cada dia né e as balanças lembra daquelas balanças dois pratos né que num prato ele colocava o peso ele colocou a mercadoria né então quando ele colocava o peso de um quilo aí ele ia pôr a mercadoria até que as duas se equilibrava né aquele ponteirinho que ia tomar no meio ia ficar na pontinha né um pezinho então bateu eu imagino que naquele dia lá as nossas horas porque a gente não vai a gente erra muito não erra a gente erra muito então já que a gente erra muito a gente precisa procurar acertar mais do que porque naquele dimensão das duas supostas e ali o peso vai ser o seguinte obras ruins num prato obras boas no luto aqui levantar a obra é o prato se as malas se as más obras foram mais pesadas do que as boas que levantaram as boas lá em cima não tem nada não tem nada a respeito mas que Deus nos ajude mesmo diante das nossas fragilidades das nossas franquezas humanas que as vezes a gente fica com raiva de alguém ou de alguma coisa mas que a gente aprenda a superar isso para que até isso porque o Davi quando escreve isso e tudo que há em mim que a minha raiva também seja para bem dizer o nome do Senhor que a minha contradição seja para bem dizer o nome do Senhor porque eu vou me corrigir eu vou procurar fazer outras boas eu vou procurar não estar na linha do Evangelho eu não vou colocar pedra de tropeço para o meu irmão nunca aliás se alguém colocou uma pedra de tropeço para o meu irmão eu vou correr na frente dele e tirar para não tropeçar essa é a nossa vida como cristão de quem quer bem dizer o Senhor com toda a sua alma com todo o seu entendimento e conhecimento por que? porque ele perdoa as nossas humanidades e é ele que sala as nossas enfermidades e aqui não se trata queridos não se trata de enfermidades físicas psicosomáticas não enfermidades da alma enfermidades da alma tem muita gente enferma da alma por que? porque não perdoa não perdoa de jeito nenhum vira inimigo mortal de quem faz uma maldade quando na verdade a gente deveria fazer que nem Jesus fez não maldade na maior angústia e olha aquela turma eu vim imaginando qualquer que nós conhecemos que a gente faz coisas boas para alguém então você recebeu maldade não um desgosto tão grande não não um desgosto tão grande e aquela turma que estava assistindo a crucificação tinha tanta gente ali que tinha de Cristo Jesus abençoar sua família curar o paralítico dar vista ao céu voz ao mundo audição ao sul ressuscitar o morto mas eles mesmos estavam adiante de Pilatos lá na sua sacada dando uma escolha para eles como é costume de vocês nessa festa nesse período de festa de vocês de Deus pode se libertar um condenado quem vocês escolhe Jesus ou Barrabaça eles viram Barrabaça e dali com certeza eles acompanharam a travesse de Jesus na minha sacra carregando aquela cruz pesada diz a cruz pesada então de 150 gritos 150 gritos a coisa não era Barrabaça não era Barrabaça chegou ao ponto de ele não conseguir caminhar também imaginamos uma noite uma noite de angústia de julgamento de esbofeteamento chicoteamento coroa de espinho não dormiu a noite inteira aí de manhã é apresentado a turma que pede a sua crucificação tem que levar aquela cruz pesada no meio um caminho tomam porque não se portavam o peso pegam lá com o cimeiro ajudaram lá na cruz até o monte calvário para ali pregaram naquele madeiro perguê-lo e ocificá-lo e aquela turma toda ali assistindo mas ali naquele momento mesmo diante de tudo isso ele vai dizer pai perdoa-nos eles não saem de tudo isso perdoa perdoa e muitas vezes nós somos agredidos nós somos insultados no nosso viver cristão e é para nós compreendermos isso temos exame de Jesus dizer perdoa pai não sabe o que está fazendo as vezes a pessoa acha que está fazendo uma coisa acertada na sua mente cauterizada está fazendo uma coisa boa mas aqueles que são espirituais vai dizer ali aqueles que são espirituais suportam os meus perdoa abençoe não tem coisa mais linda de que alguém esteja te perturbando e você diga que Deus te abençoe vai errar de alma lenta de coração nunca em si um surto que Deus abençoe sua vida que Deus te ajude que Deus tenha sabedoria que Deus tenha graça para você compreender o que está acontecendo comigo o que está acontecendo entre nós a nossa caminhada deve ser no mesmo rumo o mesmo trilho para o mesmo destino no céu não tem separação no céu não tem parte de igreja no céu não tem quem foi maior quem foi menor aqui não não tem nada disso no céu nós seremos o único rebanho na direção do super pastor que é Jesus Cristo porque é ele que perdoa as nossas atividades e é ele que sara veja bem que sara todas as nossas enfermidades de repente podemos não ser curado de alguma enfermidade física até para reconhecermos o quão dependente de Deus nós somos mas ele vai durando dessas enfermidades da mão dessas enfermidades espirituais muitas vezes nós temos menos pesado e vão mas lá homem que de repente quer me dar o nariz mas ali a gente tem que compreender perdoar e procurar ajudar a nossa impossibilidade porque no céu não tem divisão lá se temos todos um irmão porque é ele é ele que redimiu a nossa vida da perdição não foi pastor não foi ministério não foi igreja não foi amizade não foi ninguém quem nos retimiu da perdição foi o senhor então em tudo a nossa alma tem que ter o prazer de bem dizer ao senhor por tudo por tudo na nossa porque é ele que nos retimiu da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia é uma coroação por conta da remissão que fomos redimidos do betáculo fomos redimidos da perdição a perdição já não é mais junto sobre nós se andamos na palavra já não é mais então se nós somos verdadeiramente redimidos em Cristo Jesus no senhor a ele vai nos coroando de benignidade que é muito mais do que ser pobrezinho é suportar as corações é suportar as ofensas é suportar o fraco e ajudar o fraco a caminhar também até que ele venha ao conhecimento do que é ser redimido da perdição aleluia porque porque também é ele não é bondade linda não é bondade sua não é bondade de nenhum de nós não é bondade de nenhum de nós mas parte dele encher os nossos irmãos de coisas de palavra que ele fica de palavra que levanta de ajuda de palavra que fortalece nunca devemos lidar com as pessoas para nenhum dos nossos anos por mais difícil que seja de lidar ao longo desses anos a gente tem vivido muitas experiências muitas experiências e até a gente tem visto Deus redimir pessoas que alguém diz esse não tem jeito esse não tem jeito tem sim para Deus para Deus e com amor a gente contisse com memória porque é ele que vai encher a nossa porta de bens e aqui dá um segredo aqui dá um segredo e quando ele enche a nossa porta de bens que dos nossos lados saem coisas boas aí a Bíblia vai dizer de sorte que a nossa cidade se renom se renom e é bem por isso que o salmista também vai dizer que até os velhos de sua venice darão frutos e frutos bons por que porque bem dizemos o Senhor com a nossa alma de toda da nossa alma e que tudo que há em nós bendiga o nome do Senhor o Senhor vai encher a nossa força de bens e a nossa emocionada se renove na galice se renove continuamos com forças para continuar ainda que se não suportarmos mais uma corrida de dez quilômetros mas a gente caminha dez não dá para correr a gente caminha vamos caminhando como disse se eu me engano Luther King né Luther King que disse é eu sempre vou falar de coisas boas ele era cristão né ele era cristão foi um revolucionário né ele era negro e o tempo era problemático né tanto que tanto que ele veio sobre ele mas ele disse eu sempre vou falar e praticar o amor se puder falar eu vou continuar falando se tentarem me parar né eu vou escrever se quebrarem as minhas mãos eu vou caminhar com alguém para lutar se quebrarem as minhas pernas eu vou me arrastar mas eu não vou parar de fazer o bem e como cristãos nós não podemos nunca desistir de bem dizer o senhor a nossa alma bem dizer o senhor e tudo o que há em nós os lábios os olhos a audição a fala as mãos os pés tudo para bem dizer ao senhor as nossas atitudes o nosso comportamento o nosso direcionamento tudo em nós é para bem dizer o senhor se é para me tomar fogo de uma portaria para bem dizer o senhor se é para estar no trabalho extraoficial é para bem dizer o senhor se é para filmar para gravar tudo é para bem dizer o senhor se é para estar sentado no grupo de louvor é para bem dizer o senhor aleluia bendito a minha alma ao senhor e tudo que a tem bendiga ao seu santo irmão bendiga ao seu santo irmão mesmo no sofrimento mesmo na angústia mesmo na percepção mesmo na decepção de ter confiado em pessoas que traíam a tua confiança mas mesmo assim continue bendizendo ao senhor porque só ele é dito de toda honra de toda glória de todo amor pois foi ele que nos perdoou das nossas dignidades é ele que nos dava de toda a enfermidade é ele que nos redimiu e redimiu nossa vida de aperdição e é ele que vai nos coroar de liberidade e de misericórdia que Deus nos nesses dias difíceis que a igreja está enfrentando e vai enfrentar ainda mais vai enfrentar ainda menos eu estava lá em Pai de Santo Dumont 2016 2016 quando no culto de sede Deus me tomou a profecia falando que a igreja se preparasse que viria um vento no mundo todo que muita gente ia morrer 2016 em 2019 eu acordi da pandemia e alguém que guardou essa profecia lá no Santo Dumont mandou uma mensagem pastor Deus te usou dessa pandemia e Deus nos usou aqui também no culto de sede que a pandemia é fechinha para o que está vindo por aí é fechinha porque é Deus cuidando de nós é Deus preparando a igreja para o grande arrematamento é Deus preparando Ele quer em nós nos prepararmos é Deus o que faz isso as pessoas que eu tenho visto falecendo próximas a minha filha Deus tratou com ela e ela deixou o vídeo gravado com alguém quando ela estava na praia dizendo olha esses dias que eu estou passando aqui estão sendo o meu tratar com Deus e ela deixou minha irmã dizendo Deus falou comigo que Ele está me preparando muito grande e eu disse e ela dizendo eu disse para Deus que eu estou pronta para onde deve vir e veio e poucos dias Deus recolhia a mãe do André que estava tomando também conta da minha neta de repente disse que eu estava com ela o último dia que era eu que eu buscava todos os dias e trazia o seu irmão da casa do André porque nós que estava cuidando da casa a nossa não amarei de uma senhora de uma senhora eu conheci ela tinha 10 anos de uma senhora hoje eu li aí e ela cuidou do cal do bebê mas ajudou cuidou também do bebê e a Bé ultimamente de recontratar com ela veja o que Deus cantava porque ela já conhecia a deficiência da Carol e ela conseguia se comunicar com a Carol aí Deus leva a minha filha embora e a Maria continuou cuidando dela e ela trabalhava até as 4h 5h da tarde e aí a Maria trazia ela para ficar como a Carol até o adresse dela sair disso eu não tinha o dia de buscar a Maria ela falou assim pastor eu estou tão cansada eu não estou até o mais isso estou muito cansada eu não quis dizer nada mas Deus falou comigo Deus está tratando com a Maria dias depois ela foi internada com falta de água quando faz os exames ela tem que tropear e a Maria aí deu tratamento ficou 3 dias até a nova aí mandou para casa para ela continuar a sua vida para uma casa mas ela vir para casa sabe o que foi? a mãezinha dela de 102 anos estava internada e faleceu ou ela vir para casa foi para sepultar a mãe sepultou a mãe passou mal foi intermedida de novo mas foi tomada não desistiu Deus está recolhendo e está preparado para quem vai ver sobre a igreja nesses últimos dias mas depois está em mas nós não vamos negar o nome de Jesus não nós vamos continuar bendizendo o Senhor com tudo nos céus bendiz e vamos repetir isso juntos vamos lá bendiz e todo que há em mim bendiz o seu santo nome amém coloque a luz amém amém nós estamos aqui é o nosso que é oito às nove da noite não deixe de grunar vem vem das oito às nove na quinta feira é das oito às nove da manhã e à noite nós o nosso rumo da vitória nós vamos ao círculo da na santa e teremos aqui um vaso de Deus transmitindo a palavra de Deus no nosso coração amém amém você voltou assim irmãos irmãos eu ainda tenho aqui quatro revistas são três alunos e uma de professor quem se interessar eu amém porque uma aqui é uma já está viajando e a outra tem uma luzinete fechou porque a gente pegou vinte e sete é foi quatro a mais mas ninguém se não investiu e como custa a gente tem que passar para frente amém então mas quem não tiver a revista e se estoura a ver na escola mesmo irmãos a gente está falando sobre os confetas genórias e é uma bênção é uma bênção porque a gente observa o antigo pensamento e a gente vai vendo que hoje é sombra de tudo aquilo que eles já vivem então a gente atualiza os nossos conhecimentos aliás a gente está vivendo numa época de atualização não sei se você não se percebeu quem usa celular navega na internet sabe o que está falando tem que estar se atualizando se atualizando para interagir então com relação a fé venha atualizar o seu fé fazer a manutenção da fé amém nós vamos orar então Senhor Deus Pai Deus 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 destacando o Senhor, o verso nos ajuda a promulgar as palavras da mensaladora, Senhor. A não emprestarmos a nossa boca a santanagem, Senhor. Mas falarmos o que o que te agrada, Senhor, pelo teu santo e glorioso Espírito, Senhor. Nós somos uma fonte que vê, Senhor Pai. Então nos ajuda a rebelar o Senhor, a ser nos prudente com as nossas palavras. Senhor, em nome de Jesus, nos consertarmos uma luta persuada, leva os versículos de paz. É o que nós revolvemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de me instalar uma bênção, eu quero notificar a igreja que hoje eu estive na sede e fui apresentar o novo Wagner Brown como o tesourinho oficial da igreja. A gente falou de novo no domingo, mas talvez está bem gostado de quando Deus me tocou para tirar os que estão com pastores, eu não lembro presbítero e deixar só o pastor Manuel como pastor não lembrava, como pastor, né? Mas eles não perdem o presbitério. Não existe essa consenhação de presbítero. Eles consigam ser presbítero da igreja. Há disposição da igreja. Há disposição. Porque o presbítero ele é o auxiliar imediato do pastor, então tem que estar à disposição. Onde está a disposição. Aí por conta disso, o irmão Francino não se sentiu bem, ele acabou entregando a tesouraria e também a superintendência da escola do que ele era um superintendente contra o romper. E ele detectou os dois cargos. E a gente olhando, Deus nos direcionou conversamos com alguém mas não era de Deus, não deu certo, mas com o mundo deu certo. E ele já está acompanhando. E agora hoje tarde eu vou trazer o relatório e apresentá-lo ao nosso tesoureiro chefe que faz parte, membro da diretoria geral, o pastor Admir que também é nosso pastor da regional. Então, ele foi apresentado a partir do que ele é o tesouro oficial, ele já está integrado dos assuntos, eu pedi para ele nos mandar a atualização para que o meu, digamos, o meu problema de tesouraria está já vencido e ele então nos diz que vai nos mandar o que é atualizado e que inclusive vai melhorar muita coisa porque já está sendo testado um programa piloto de digitalização da digamos, da administração financeira da igreja. então vai ficar muito mais fácil para nós por quê? Porque em vez de ir identificar sendo transportado de um lado para o outro que está disponível agora vai ser diferente vai ser diferente ela não precisa de informações constantes eu preciso falar também sobre isso então informações constantes então entrou já digita no computador de um canal a informação nascente já quer a informação nascente e provavelmente a transferência de valores também vai ser virtualmente rapidamente isso é bom que facilita para a gente facilita para o ambiente então foi isso que aconteceu quando o nosso olhar é o nosso tesouro então toda demanda financeira vai crer o que ele vai conversar como pastor aquilo que é possível é feito e não é um ensino explicado para o inclusive eu quando eu precisar de tal coisa só trocou o tesourinho não é tesourinho só a peça da tesourinho né só trocou a peça da tesourinho então agora é tudo encaminhado perguntando para ele e o que ele pudesse para ele falar com a gente e vamos em frente né e vamos em frente no termo isso também nós distribuamos aqui aqueles interlocos prévios no domingo não é para trazer a seia com aquela oferta voluntária de amor para nós continuarmos a reforma dos morinhos amém 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 bom o que diremos para essas coisas Deus é por nós que ele será por nós tudo o nosso é aquele que fortalece e a vitória é nossa que a graça da nossa senhora e salvadora de Jesus Cristo que o grande amor de Deus seja o Pai celestial que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje sempre todos dizem amém Deus abençoe a todos pela sua condição e em nome de Jesus Deus 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 Deus